A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro, a solenidade de premiação das empresas e entidades selecionadas para receber a Certificação de Responsabilidade Social e o Troféu Responsabilidade Social Destaque SC. A cerimônia será realizada no Plenário do Parlamento, em Florianópolis, a partir das 7 horas da noite. Na edição deste ano, serão reconhecidas ao todo 61 empresas privadas ou públicas e entidades com fins não econômicos, escolhidos por se destacarem na promoção de práticas socioambientais. A transparência nas relações institucionais, o comprometimento com o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental em Santa Catarina também são requisitos importantes para que a empresa possa conquistar a certificação. Durante a solenidade, também serão conhecidas as organizações que tiveram os melhores projetos e que vão receber o Troféu Destaque SC. O Prêmio de Responsabilidade Social foi criado em 2004 e, desde então, já entregou mais de mil certificações. A iniciativa é da Assembleia Legislativa, que organiza o prêmio junto com outras dez instituições.